E agora, moving on to page 28, vamos fazer aqui a nossa sessão Cri Cri, Full Pyramid Daily Servings. Quem já viu isso aqui? Vamos abaixar aqui um pouquinho. Quem já viu essa pirâmide e sabe o que é? É a pirâmide alimentar, né? Que tem as nossas proporções do quanto a gente deveria comer por dia. Certo? Então, a gente tem aqui algumas categorias. A categoria de carnes, de leite, de frutas, vegetais, grãos e outros. Então, antes de a gente continuar o nosso conteúdo, eu queria que vocês fizessem uma pesquisa sobre esses cinco grupos alimentares. Vocês vão responder em português, certo? Mas, com base nela, vocês vão ter uma ideia já do que cada grupo aqui está representando, não é mesmo? Então, quais são as perguntas que eu quero que vocês pesquisem? Quais são os cinco principais grupos de alimentos apresentados na pirâmide? Dois, que tipo de alimento compõe o grupo de outras categorias? E três, além de apresentar os principais grupos de alimentos, que outra informação há na pirâmide? Certo, pessoal? Então, aqui, só ler para vocês conhecerem. Outro categorias, fat, oil, and sweets, eat sparsely. Meat group, two to three servings. Vegetable group, three to five servings. Milk group, three to four servings. Fruit group, two to four servings. And the grain group, six to eleven servings. Então, fazendo a correspondência com a pirâmide em português, vocês conseguem ter uma ideia bem legal do que é cada um desses grupos, né? Os desenhos também ajudam muito, né? Então, vamos lá fazer essa atividade. Let's practice some more. Nosso exercise da página 29, Ele pede que a gente classifique esses alimentos do quadro, colocando as palavras na coluna certa. Então, nós temos aqui alguns alimentos que a gente já viu na página anterior, onde eu apresentei para vocês. Tem alguns outros que talvez vocês não conheçam, certo? Então, eu vou fazer aqui alguns com vocês, tá bom? Então, strawberry, chicken, milk, broccoli, cookies, bread, carrot, papaya, yogurt, cereal, ice cream, pineapple, fish, rice, cabbage, cheese, olive oil, and beef. Então, vamos ver aqui, quais são os nossos grupos. Grain group, vegetable group, milk group, fruit group, meat group, and others. Other category. Então, algumas palavras que eu acredito que vocês não conheçam ainda, certo? Strawberry é o nosso morango, tá? Então, a gente vai escrever aqui, ó. Strawberry, no grupo dos, das fruits, beleza? Chicken, milk, broccoli, cookie, bread, carrots. Não sei se vocês lembram, mas carrots são cenouras, ok? Esse aqui vocês têm como saber, esse também. Pineapple, não sei se vocês conhecem. Pineapple. Pineapple, são os abacaxi, tá? Pineapple. Fish, rice. Cabbage. Cabbage é repolho. Ok? Cabbage é repolho. Cheese. Olive oil. Óleo de oliva ou azeite, tá? Podemos falar como azeite somente. Azeite. E beef. Beef parece muito, né? É a carne. Carne de gado. Tá? As demais vocês fazem, tá? O que eu não citei é porque eu acredito que vocês já sabem ou o que dá pra deduzir, porque a palavra é muito parecida com o português, tá? Mas se vocês tiverem dúvida, coloca rapidinho no Google que aparecem imagens dessa comida e aí vocês conferem se acertaram, tá bom? Ok. E aí, em page 30, temos mais um exercício legal sobre comidas. Ele pede que a gente pesquise cinco alimentos diferentes, tá? Que eles não podem ser os mesmos que foram colocados naquela outra atividade, tá? E categorize eles nesses grupos que a gente conheceu agora, tá? Os grains, os vegetables, milk, fruit, meat and others. Então, o que foi que eu preparei? Eu já fiz a pesquisa pra vocês e organizei. Deixa eu mostrar aqui. Eu fiz essa tabelinha aqui com alguns alimentos, tá? Para cada uma daquelas categorias. Eles não são os mesmos, não se repetem da atividade anterior. E aqui estão os nomes deles. Ok? Então, eu queria que vocês procurassem descobrir qual é qual, tá bom? Então, por exemplo, nós temos aqui essa imagem desse alimentinho gostoso aqui, marronzinho. Então, a gente procura ele aqui, ó. Nananana, nananana, encontrei, ó. 26. 26. E aí, escrever aqui, tá? Eu sei que, às vezes, você não vai ter como imprimir, tá? Mas, de repente, faz de novo aqui essa coluna e bota um do lado do outro. É mais pra vocês treinarem e procurar qual é qual. Por quê? Porque a próxima atividade pede que vocês coloquem esses alimentos aqui, tá? Naquelas categorias. Então, vocês têm que saber quem é quem para poder colocar na categoria. Tá bom? Então, ó. Eu espero que as figuras estejam claras, tá? Mas, se ficar na dúvida, fala comigo. Teacher, não entendi que bonequinho é aquele. Tá? E aí, eu posso ajudar vocês a entender melhor. Então, só seguindo aqui o nosso exemplo do chocolate, ele é o 26. Quando eu vier aqui para o livro, eu não vou colocar 26, tá, pessoal? Eu vou colocar o nome da comida. No nosso caso aqui, o chocolate. Tá? Então, se tiver ali uma pera, por exemplo. Então, eu vou colocar ela aqui, ó. Pera, tá? Eu fiz essa seleção de comidas, mas, assim, se vocês não quiserem usar elas, não tem problema, tá? Vocês podem pesquisar e colocar outras comidas. Só que precisa preencher todos esses grupos, certo? Cinco para cada um. E não podem ser as mesmas que estão aqui, nessa página aqui. Tá bom? Espero que vocês gostem de fazer essa atividade. And our last activity is let's remember, para a gente revisar o nosso vocabulário, tá? Então, é para completar essa cruzadinha com as palavras corretas, de acordo com a diquinha que ele está dando aqui, tá? Então, qual é a frase que forma aqui? What's for lunch? O que temos para o almoço? Então, ó. Quais são as dicas? Made of milk. Algo que é feito de leite. Made of fruits and vegetables and fruits. O que é feito de vegetais e frutas? Daquelas palavras que a gente aprendeu. Good to eat with rice. O que combina bastante com arroz? Delicious at breakfast. O que tem de mais gostoso ali, hein? Que eles colocaram como comida de café da manhã? Eat with milk. O que a gente tem que colocar leite para comer e ficar melhor? I prefer the chocolate ones. Então, essa pessoa prefere comer algo feito de chocolate. O que seria esse algo? Então, aqui são respostas pessoais, tá? Eu queria que vocês fizessem de acordo com o que vocês preferem, tá? I love to eat in the morning. O que vocês gostam de comer de manhã? Aí, vocês colocam aqui em inglês, tá bom? Então, I prefer this for lunch and this for dinner. Então, quais seriam duas coisas que vocês... Ah, não gosto de comer tal coisa de manhã, de noite, no jantar, no dinner? Prefiro comer no almoço, tá? De repente, não gosto de comer ovo na hora do almoço, mas gosto de comer no jantar? E aí, vocês colocam duas coisas. Um que prefere no lunch e um que prefere no dinner. E é isso a nossa aula de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. See you later, guys!